Oi pessoal, hoje a gente vai mostrar o que? O nosso recheio de coco com abacaxi. É um recheio que é bem pedido sim, mas sempre me fazem essa pergunta por causa do coco com abacaxi, um recheio de frutas, então eu resolvi trazer o abacaxi para vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vou estar colocando aqui na minha panela uma caixinha de leite condensado e eu vou estar colocando uma colher de margarina, só que vai ser uma colher mais rasinha, não vai chegar a ser uma colher de mãe, sabe? É uma colher de tia, vamos dizer assim. Vou estar colocando o meu coco, o coco que eu gosto de usar é dessa marca aqui e eu vou mostrar para vocês a diferença, tá bom? Eu gosto muito dessa marca, da só coco, e eu vou mostrar porque que eu gosto dessa marca. Eu quero que vocês prestem atenção de como é os grânulozinhos dele. Tá vendo que ele é maiorzinho? Ele não chega a ser uma farinha e realmente um coco ralado, tá? Olha, a gente dá para ver uma diferença assim imensa de um tipo de coco e de outro, tá? Vou estar colocando aqui, então eu vou estar utilizando 100 gramas e vou dar aquela leve misturadinha. Recheios como de ninho, chocolate, brigadeiro, enfim, sempre você coloca o agregado, que o agregado é o leite em pó, por exemplo, tá? Você vai colocar o agregado e você vai estar mexendo, tá? Neste caso não faz tanta diferença, mas no caso de um recheio de ninho, um recheio de chocolate, isso faz toda a diferença do mundo, tá? Essa misturadinha. É essa misturadinha que vai deixar o seu chocolate, o seu recheio bem fininho, sem aquelas pelotinhas, tá bom? E agora eu vou estar colocando a minha caixinha de creme de leite. Vou misturar tudo e vou ligar o meu fogo. Agora com o fogo ligado, eu vou estar sempre mexendo, tá? Eu mexo a lateral e depois venho mexendo o fundo, tá? Então eu vou mexer a lateral e venho mexendo o fundo. E agora, força na piroca, porque mexer recheio é isso, gente. O que a gente não faz na academia, a gente faz mexer recheio. Olha, pessoal, já está começando a querer engrossar, ó. Ele já mudou um pouquinho a textura, baixei aqui um pouco o fogo, só para vocês verem como que ele fica, ó. Porque nessa hora ele costuma esfirrar bastante. Pessoal, ó, está certinho aqui já o ponto do nosso recheio, ó. Ele já está desgrudando da nossa panela e ele cai em pedaços, tá? Por que que eu dou essa... Ó, em pedaços, quando eu digo, é isso aqui, gente, ó. Ó, está caindo em pedaços, tá? Ele ainda está aquele creme. Por que que eu estou falando isso, gente? Eu gosto do ponto mais firme dos nossos recheios, para que a gente possa fazer aquele recheio bem estruturado, né? Bem bonito. Então, eu gosto do ponto do recheio bem firmezinho, gente, para ficar aquele bolo bem estruturado. E como a gente molha bastante o nosso bolo, né? Ele fica cremoso do mesmo jeito, tá bom? Então, ele vai ficar firme, porém, ele vai ficar cremoso. Porque se você olhar aqui, ó, ele está cremoso, ó. Olha como ele está cremoso. Ah, aqui ainda está quente. Sim, mas ele vai ficar mais firme, porém, a cremosidade vai continuar, tá? Eu vou estar colocando em um prato. Sempre é bom você tirar da panela que você fez para parar o cozimento, ok? Então, você vai parar o cozimento aqui agora, porque a panela, principalmente essa que tem fundo, né, triplo, então, ela continua o cozimento do seu recheio, ok? Então, a gente põe assim, ó, e a gente vai reservar aqui o nosso recheio para daqui a pouquinho a gente estar montando os nossos bolinhos, tá? Então, aqui está certinho, não precisa levar na geladeira, eu prefiro que dá aquela esfriada em temperatura ambiente, ok? Agora, vamos fazer aí o nosso abacaxi, tá? Eu já tenho aqui o meu abacaxi picado e eu quero falar para vocês referente ao miolinho do abacaxi, tá, gente? O miolinho do abacaxi, tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta. Como a gente vai cozinhar, não tem tanto problema você usar o miolinho do abacaxi, tá? Porque acaba que ele fica todo cozidinho e fica, enfim, ele iguala as outras partes do abacaxi. Mas se você não quiser, faça o corte sem esse miolinho, tá? O tamanho do corte a gente fez desse tamanho aqui, tá? E ele vai dar uma reduzida. Então, eu vou estar colocando aqui na minha... Eu vou estar colocando aqui na minha panela o abacaxi, todo picadinho. E eu vou estar colocando, pessoal, umas duas colheres e eu vou experimentar, tá? De açúcar. Por que que eu coloco açúcar, gente? Eu gosto de controlar a acidez, porque às vezes tem alguns abacaxi que vem bem docinho e tem outros que não vem tão docinho assim, tá? Então, eu coloco aqui, ó, umas duas colherzinhas e vou experimentar. Se eu achar necessário, eu coloco mais ou não, tá? Vou estar colocando aqui agora, vou ligar o meu fogo aqui. E você pode estar colocando um pouquinho de água pra você estar puxando um pouquinho do resto da água do nosso abacaxi, tá? Se você estiver aqui, bem pertinho, você vai mexendo, você não tem a necessidade de estar colocando um pouquinho de água, tá? Porque o próprio abacaxi vai soltar bastante água. Você vai ver que ele vai soltar bastante água, ó. Aqui, por exemplo, ó, já soltou uma quantidade razoável de água aqui no nosso abacaxi. E a gente quer secar essa água, tá bom? Então, a gente vai deixar aqui, porque tem alguns abacaxi que ele não solta assim logo de início já uma água, não, tá? Ele demora um pouquinho a mais. Então, por isso que às vezes é bom você pingar. Gente, mas é só um pouquinho mesmo de água, tipo umas duas, três colherzinhas só de água, só mesmo pra estar puxando esse resto da água do abacaxi. E agora a gente vai deixar aqui o nosso abacaxi. Vamos deixar, de vez em quando a gente vem aqui e dá uma misturadinha. Olha quanta água já saiu aqui do nosso abacaxi, com três minutinhos ele esquentando. Ele ainda nem ferveu, gente. E olha a quantidade de água que já saiu. Pessoal, então agora aqui, olha como já tá sequinho o nosso abacaxi, tá? Ele tá bem cozidinho. E aqui, nesse caso, as duas colheres foram suficientes, as duas colheres de açúcar. Às vezes acontece de você colocar um pouco mais, tá? Se você ver que seu fogo foi muito de repente, esse fogão aqui, gente, ele realmente vai mais rápido, sabe? Se você achar que não tá bem cozidinho o seu abacaxi, pinha um pouquinho de água, tá? Não tem problema. Se você achar que ele não chegou a cozinhar certinho. E como vocês podem ver, o tanto que ele reduz, tá? Quando a gente começou a fazer ele aqui, ele tava praticamente a panela cheia, tá? E aqui ele já deu aquela bela reduzida. Aqui agora, ó, a gente vai reservar pra hora da montagem do bolo. Se você quiser também, você pode pegar e fazer a calda do seu bolo de abacaxi com a própria caldinha daqui, que tá saindo aqui do nosso... da nossa, vamos falar, compota que a gente tá fazendo aqui de abacaxi. Então você pode fazer, sim, a sua caldinha também, utilizando o restinho do gostinho que vai ficar aqui na nossa panela, tá bom? No caso, o nosso bolo eu prefiro fazer com leite condensado e água. Agora eu já vou desligar aqui. Só reservar aqui e esperar esfriar pra montagem do nosso bolo. Vou tá colocando aqui, ó, reservar o nosso abacaxi, deixar ele esfriar em temperatura ambiente, tá? Pra daqui a pouco a gente tá montando o nosso bolinho. Pra daqui a pouco. Tchau.